... Meu nome é Larissa, tenho 15 anos e sou aluna do CFA-CEA Rei Alberto I. Vou contar a história do Projeto Rio Limpo, que foi criado em 1998 pelo ex-aluno e atual professor da instituição Dirceu Tarté. Que viu na época uma necessidade de criar o projeto, pois havia uma dificuldade em relação ao acúmulo de lixo na região. Pelo fato de que, quando chovia muito e ocorriam enchentes, a quantidade de embalagens de agrotóxicos que eram carregadas pelas águas era muita. O projeto foi criado para alertar a comunidade para que os moradores não joguem lixo nas ruas ou as margens de nascentes, pois no futuro pode haver uma poluição das águas na região por conta deste lixo. E devemos refletir, pois além dessa água ser utilizada para beber, as comunidades têm por sua maior cultura as plantações agrícolas, que necessitam dessa água para sua irrigação. Esse projeto acontece uma vez a cada ano, onde nós alunos somos divididos por comunidades e, junto com os professores, nós participamos ativamente na coleta do lixo. Temos também a oportunidade de criar desenhos, onde o melhor vai para uma camisa personalizada. Após a implantação do projeto, vemos uma melhora muito satisfatória, pois não há mais embalagens de agrotóxicos dentro dos rios e ações como a coleta sedetiva de lixo começaram a existir na comunidade. Essa iniciativa vem dando certo e todos os anos os alunos estão envolvidos em aulas de educação ambiental, o que torna possível que eles difundam a importância da preservação e cuidado com o meio ambiente. Esse ano, nosso tema será 17º Rio Limpo, por um mundo melhor. E teremos uma semana inteira de trabalhos de culminância como palestra, recuperação de nascentes, preservação das matas celiares, entre outros. Então, vamos participar? E aí E aí E aí